Garantia informática, equipamentos semi-novos, a pronta entrega, tudo o que você quer de configuração E nessa semana, olha só que promoção incrível Palm Top HP620LX semi-novas com 16 MB de memória colorida Windows C 2.0, Pocket Word, tudo isso Preço, a partir de 3 chequinhos de R$195, garantia informática Tem muito mais pra você, tem notebooks Rua Clemente Alvarez 566, telefone ao 3641-0236